VITÓRIA Palavra de Poder Vitória Palavra de Poder Vitória bate na porta do meu coração Felicidade não desista de mim, não Sei que sou fário, mas um dia quero encontrar O que eu sempre procurei está em algum lugar Vitória bate na porta do meu coração Felicidade não desista de mim, não Sei que sou fário, mas um dia quero encontrar O que eu sempre procurei está em algum lugar Estou ao passo da vitória Mas encontro fracasso Estou sonhando com o pódio Mas me vejo acordado Estou pensando em recomeço Mas encontro desprezo Estou contando com os amigos Mas são poucos que eu vejo Estou tentando acreditar Vejo coração contrária Estou lutando pra vencer Mas só aponta as minhas falhas Estou passando por dificuldades Poucos tentam me apoiar Oh meu Deus, por que, por que, por que será? Vejo muita indiferença, mas não posso desistir Um dia meus inimigos vão ter que me aplaudir E reconhecer que eu canto é pelo povo Os mesmos favorecidos Os que clamam por socorro São poucos pra ajudar E muitos pra me atrapalhar Mas busco a diferença A vitória encontrar Crer no mundo melhor Com alegria de infância Crianças sendo feliz Idosos com esperança Sou um mero sonhador Lutando até o fim Como falei na canção Quem nunca quis ser feliz? Como falei na canção Quem nunca quis ser feliz? Quem nunca quis ser feliz? É, é Vitória bate na porta Dou o meu coração Felicidade não desista de mim, não Sei que sou falha Mas um dia quero encontrar O que eu sempre procuro Estar em algo lugar Vitória bate na porta Dou o meu coração Felicidade não desista de mim, não Sei que sou falha Mas um dia quero encontrar O que eu sempre procurei Estar em algo lugar Não consigo esconder Todos os meus sentimentos Às vezes mago alguém Com palavras como o vento Eu falo o que penso Às vezes sou prejudicado Sou um ser humano Quero que entendam o meu lado melhor Um amigo sincero do que Mil amigos falsos Por isso eu uso a música Uma forma de desabafo O que seria de mim Se não fosse a cultura Às vezes eu estaria Até numa sepultura Por isso agora Me ouçam, não ignora Vitória, palavra-chave Bate aqui na minha porta Por isso agora Me ouçam, não ignora Vitória, palavra-chave Bate aqui na minha porta Vitória bate na porta Dou o meu coração Felicidade não desista de mim, não Sei que sou falha Mas um dia quero encontrar O que eu sempre procurei Estar em algo lugar Vitória bate na porta Dou o meu coração Felicidade não desista de mim, não Felicidade não desista de mim, não Sei que sou falha Mas um dia quero encontrar O que eu sempre procurei Está em algum lugar O que eu sempre procurei Está em algum lugar Felicidade não desista de mim, não Felicidade não desista de mim, não Não desista de mim, não Felicidade não desista de mim 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 Larissa, não é mulher mesmo É mulher mesmo Essa é minha nova mina Como é ai, galera? O nome dela é... Larissa É a Narcisa Narcisa? Narcisa, tudo bem? É o negócio é que eu dei um grão na cabelo Eu não gostei do corte Então muito é de boa E essa outra aí? E quem que é a sonha? Essa aqui é a... Não é a que tem nome, não. Essa é a sonha. Essa é a sonha da Narcisa. Vamos lá. Essa é a sonha.